Música Ah, deixa eu ver aqui Bom galera, é o seguinte, eu tô aqui em cima da balsa Aqui no Rio Capim, a gente tá indo pra uma comunidade aqui na zona rural Próximo do Rio Capim, né? Esse aqui é o Rio Capim Dos mais importantes rios do nosso estado do Pará E a gente agora tá aqui em cima de uma balsa Uma balsa de madeira, olha aqui, ó Ah, uma balsa de madeira aqui, ó Vai acontecer daqui a pouco, tem uma inauguração de uma escola Aí na comunidade aparecida aqui do outro lado do Rio Capim Ali onde vocês estão vendo, ó Na verdade isso aí é bom ver a água Uma indústria, né? Que é mineradora, que é a Imeris Eu tô aqui com o meu amigo Hugo, né? A Dolores, o Vanderlei, a galera que tá aqui ligado com a gente aqui A gente tá indo lá pra comunidade O Rio tá muito cheio, olha só Muito cheio mesmo o Rio E a gente tá indo fazer essa grande inauguração E eu tô acompanhando aqui essa rapaziada aqui Meu amigo Del, tô mandando aqui a viatura Beleza, Del? Tranquilo? Bom, eu vou mostrar pra vocês mais um pouquinho aqui Aqui é a comunidade Santa Maria do Bacuri Aqui o rapaz que foi mandando aqui a balsa, né? E nós estamos aqui Vou mostrar pra vocês nessa nossa aventura aqui Valeu? Se liga aí Se você tá assistindo aqui no Facebook, beleza Mas pra ajudar a gente, vai pro YouTube Faça força pra gente lá Se inscreve no canal Deixa o like pra gente E aí E aí E aí Bom, chegamos aqui na comunidade Aparecida, que fica do outro lado do rio Capim, próximo também da empresa Imeris, é uma comunidade que vocês podem ver, que é um pouco grande, tem muitas famílias morando aqui, e a gente veio participar desse evento aqui, para mostrar para você aqui no nosso canal, tá bom? Te liga aqui, ali é a escola, onde vai ser inaugurada daqui a pouquinho, na verdade a ampliação da escola, e a gente veio conferir e vai mostrar aqui no canal para você, olha, tem uma igreja ali, aqui tem muitas famílias morando aqui, já tem muito tempo essa comunidade, fica próximo do Capim, tem muitas comunidades em torno aqui, vem muita gente das comunidades aqui em torno também, participar desse evento aqui, vocês vão ver as imagens, se liga aí! E agora nós já chegamos do outro lado, né, que é o lado de cá, olha lá, o outro lado que a gente veio, dá para ver lá direitinho, ó, nós saímos de lá, e agora nós estamos aqui, e a caminhonete vai saindo da balsa, se liga aqui no movimento, é? Tem coragem? Ai, meu Deus do céu, lá vai eu, lá vai eu, ia caindo aqui, voltando, olha aí, pois é, agora vamos esperar só a caminhonete que a gente dá, vim de lá, ó, na balsa, e olha o que eu encontrei aqui, a galera fazendo mais uma balsa aqui, agora maior do que aquela, olha aqui, ó, estamos fazendo uma balsa aqui, vamos lá ver, conferir de perto, vamos lá! Agora nós chegamos aqui, o mestre está construindo a próxima balsa, essa é a maior do que aquela que vocês colocaram ali, né? É. Quanto tempo faz que ela está sendo produzida aqui? Rapaz, eu não sei, né, eu estou com 22 dias aqui trabalhando. Olha só como é bacana aqui, ó, estão construindo uma balsa, essa madeira foi toda tirada aqui na região mesmo? Ah, foi, no motocerra mesmo. É. É? Que tipo de madeira específica para fazer esse tipo de embarcação? É uma cena de Itaúba, da rocha aí, dura por caramba. Ah, porque ela dura mais, né? É. Tem que saber também, conhecer da madeira para poder tirar a madeira certa. É. Uma embarcação dessa dura o quê? 10, 15 anos? É, dura mais. Mais de 15 anos? Nossa senhora. E a bicha é bonita, viu? Parabéns aí. Só que ela vai estar na banda não entrava, né? Ah, então esse negócio que está passando aqui, já é para não entrar água, né? Como é o nome desse produto aí que está passando aí, né? Tem algodão, pisar com, pisar com, pisar com que a gente passa, aí depois tem uma massa em cima ainda. Aí tampa os buraquinhos direitinho para não entrar água. É, tem que tapar todos os buraquinhos. Vem aqui, né, tem que racha, tem que tapar tudo, né? Ah. Vem? 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 Vem. Só curiosidade que eu vou conversando com ele aqui, a gente observa que essas madeiras aí que eles tiraram, todas elas, elas são curvadas, né? E essa curvatura, eles medem aqui da forma deles e eles encontram, faz uma forma, né, com a medida deles, para ficar essa curva bacana e faz a cópia, tipo uma cópia, né? Nós, que mexemos no computador, faz CTRL-C e CTRL-V, e eles fazem o CTRL-C e CTRL-V na mão mesmo. Interessante, achei focado, olha só. Criatividade do povo brasileiro, se liga aí. Falei para você que gostou desse vídeo, não deixa de deixar o seu like, viu? Não esqueça de deixar o seu like, viu? Compartilhe com os amigos, se inscreva no canal para ajudar a gente e a gente volta no próximo vídeo. Valeu, fui! Tchau, 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 tchau.